E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Romário e, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou fazer um desafio de FPS Max 60, beleza, galera? Isso aqui, ó lá, lá em cima tá meu FPS. 60 FPS, mano. Será que dá pra jogar? Olha isso, mano, a sensação de lag, velho. Pelo amor de Deus. Pra mim, particularmente, por quê eu falo sensação de lag? Porque, tipo assim, eu normalmente já jogo com 165HZ de FPS, entendeu? Mas, basicamente, né, vamos tentar. Vamos fazer esse teste aí, tá, rapaziada? Vou tentar fazer um sorteio pra vocês. Daqui a pouco eu vou anunciar pros senhores. Vamos lá. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Vamos lá, rapaziada. Começou o 60 FPS. Mano, tem muita gente que reclama demais do PC que tem, velho. Depois, se vocês quiserem, eu vou fazer o desafio do FPS 30. Olha como... Esse aqui é fã do K-Drop, hein, mano? Esse aqui é fã do K-Drop. K-Drop é o melhor jeito de conseguir skins é no K-Drop, por exemplo. Ai, tô meio de quebrada já. Ai, o land veio forte, rapaziada. Vamos ver, né, mano? Não é porque eu perdi esse round, quer dizer, por causa da galera do FPS, não, tá? Não vem chorar, não, galera. Calma aí, calma aí. Vamos tentar. Vou puxar uma de gol já. Olha aí, mano. Tipo, não sei se no vídeo... Com certeza no vídeo não vai, tá? Se esse FPS é liso. Mas pra quem tá jogando, que tá acostumado com muito FPS, mano... Nossa Senhora. Tem aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois, dois. Ai, eu até acertei o tiro, mano. Nossa Senhora. Quase que foi o HS, mas não deu o jogo, não, velho. Eu devia ter recuado, mano. Comprei um novo processador, rapaziada. Eu vou trazer o vídeo aqui no canal pra vocês verem, velho. Será que vai rodar bastante FPS? Eu acho que vai rodar 400 FPS. Nossa, mano. É difícil, velho. É difícil, é difícil. Ah, não. Aí tirou, velho. Ah, não. É agora. Peguei um, mas morri pro outro. Boa! Chegou muito, velho. Boa. Chegou muito. Nice, rapaziada. Vamos embora. Só porque o cara falou aquilo, galera. Não vai fazer porque o cara falou aquilo, velho. O cara tá se achando demais lá, velho. Só porque a gente tem 60 FPS. Boa, mano. Mas depois eu vou ter que falar, corre no game, velho. O cara falou, corre no game. Boa, peguei. Matei duas kills, mano. Tá bom, hein. Tá bom. 4x4, galera. Isso aí, rapaziada. Vamos embora. Ela vai ganhar, velho. Ela vai ganhar estranho, mano. Eu confio, velho. Tomou o tiro. Nossa, mano. Que isso, velho. Eu também sou, mano. Pelo amor de Deus. O cara nem aparece, mano. Ele tá doido, velho. Vamos embora. Vamos ganhar esse round aí. Faz barulho. Tá bom. Boa. Tá lá, mano. Acredita. Acredita. É nóis. Tropa do 60 FPS, velho. Vamos embora, mano. Essa é a tropa. Esse é o bonde. Esse é o bonde do 60 FPS, mano. Vamos embora. Brevemente no canal. Vou fazer sorteio dessa AK-47 aqui, rapaziada. Se vocês quiserem acompanhar o canal aí pra participar. Toma. Vamos ver ruxar aqui, velho. Toma. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É a tropa do 60 FPS, mano. É nóis. O cara tá achando que é quem, hein? Pra ficar... E vai pegar patente também, rapaziada. Vai pegar patente também, velho. Vamos embora. Eu confio, galera. Se vocês confiam, comenta aí. Dá pra nós ganhar. Boa, pô. Clica. Clica. Diz eles pra clicar aí, por favor. Corre do game, padrinho. Descantei aí. Acho que tá aqui, ó. Boa. Toma. Cê tá doido. Zoa mais, zoa mais, zoa mais. Eu quero que zoa mais. Quero que zoa mais o cara que jogue 60 FPS. Tchau. Ai. Não tá atoa. Valeu. Tá bom. Pelo menos nós não perdemos. Opa. Pegamos águia lendária, pô. Tá bom, rapaziada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pegamos águia, velho. Isso aí, ó. Nice. 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 Nice, rapaziada. Upamos com 60 FPS, rapaziada. Querendo ou não, esse é o erro de todo mundo, achar que 60 FPS não dá pra jogar. Dá sim, mano. Dá sim, pô. Dá pra jogar sim. Galera, basicamente é o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje, como a gente vai fazer um vídeo legalzinho pra vocês, eu vou fazer o sorteio dessa P250 Flanklin. Ela tá quase 6, 7 reais, quase 10 reais, se não me engano. E é uma skin que completaria seu inventário perfeitamente, rapaziada. Então pra você participar é muito simples. É só você deixar o like, comentar algo sobre o vídeo e assistir esse vídeo até o final, tá? E tem que ser inscrito no canal, mano. Você se inscreve aí, deixa o like, faz os procedimentos tudo certinho, você vai participar do sorteio aí e vai assistir vários vídeos todos os dias aí do canal e a gente se inscreveu. Um grande abraço. Valeu.